331 Ah, então tá Na rodovia do Café Cayman 331 Ortigueira, é isso? O nome do posto é? Não consigo entender, sou neta pra mim Dux D-U? D-E? Dede e elefante? Não Dede dado e elefante? Isso Dede dado Uva, dedu Aham Ah, tá ok D-Dux É alguma bandeira ou não? Não Achei o STF, né? Assina a nota 331, né? Tá bom, então Obrigado, hein? Valeu Falou, obrigado Aí galera, beleza? Já voltei aqui pra falar com vocês Tava no Viva Voz aqui Falando com Pra ver onde é que eu vou fazer o próximo abastecimento Tá em Ortigueira Então Vamos indo Dá pra ir até lá Passando aqui por Maringá Cidade Luz, né? É Cidade Luz que eles falam? Maringá Bonita Bonita, Maringá Só que eu não quero viver aqui Que é muito quente Muito quente Bonita Aqui A condomínia tá chique Bacanizada Cidade Muito bacana Uma das cidades mais bonitas que tem aqui no Norte do Paraná É Maringá, viu? E essa é uma cidade ajeitada Só gente boa Tem uns amigos meus aqui Tem que... Esqueci Eu lembro Agora não vou falar Acho que é a Valéria Acho que é a Valéria Outro amigo, acho que é o Marcos Marcos Acho que é ele Que eles foram lá na Suíça e trabalham na Receita Federal Trabalho negócio da Justiça Federal aqui Eles estiveram lá na Suíça Lá aí A gente se encontrou lá Gente boa Apenas que eu não achei eles por aqui Passando Vamos deixar registrado aí Maringá Norte do estado Do Paraná Gente que calor Nossa 31 graus E nublado ainda Muito quente Vou abrir um pouquinho aqui Está muito quente Pressão total Calor inferno Água Área urbana Prestar atenção Rapaz Bitrem aqui é mato Viu O que tem de bitrem aqui Meu pai Olha Matal já tinha maneirantes Quando Aguaçu Cagar de verdura Não fez a feira Vai fazer O que vocês estão achando Dessa cidade Você conhece alguém Que mora em Maringá Alguém já morou aqui Conhece Bacana Essas descidas Tem que tomar muito cuidado Viu Embalado demais Esse pode levar Uma multa Pegar um radar Para que essa Essa placa O que é Não deu tempo de ver Vai ver Se sabe Escreve aí No comentário Aquela placa De sinalização De trânsito Proibição O que ela quer dizer Tem um quebrado Ali em cima Não ficou na posição Muito boa não Será que ele quebrou Foi lá ajudar o outro Ele bateu Não tinha marca de batida Não tinha nada Muito calor Muito calor Galerinha Tamo de volta Tamo de volta Chique Bacanizado Vamos fazer vídeo Vim pra cá Pro norte Do Paraná Eu ainda não tinha Feito vídeo Tinha feito até Só Ponta Grossa Ali Aquela região Que eu passava ali Ali por Ponta Grossa E aquela parte E aquela parte lá De Como é que eu faço Lá Joaquim Tava Jacarezinho Itapevi São João do Triunfo Aqueles lados ali Eu já tinha filmado Mas cá pra Aqui eu acho que é Norte e Velho Que fala né Aqui ainda não Não tinha feito vídeo Não Desce aí então É as estradas Do norte Do Paraná Marigá Pra cada hora Vamos fazer uns vídeos Contando uns carros Pra vocês Valeu galera Um abraço Então dá um joinha No vídeo Pra mim Não custa Dá um joinha E vamos Vou conectar aí O canal Vou comunicando Vou falando Aqueles que mais Mais comentam Normalmente Eu vou falar o nome No vídeo Mas vou ver Os comentários aí Pessoal que acompanha Mais tempo aí Vou comentar No vídeo Falar e comentar O Paulo Félix Sumiu né Não sei o que aconteceu Com ele rapaz Ele dá uma insumida De vez em quando O Paulo Félix É um Amigo virtual meu Que curte o canal Há muito tempo Dava sempre opinião Não sei o que aconteceu Com ele Só uma desaparecida Então tá bom Ficamos por aqui Então Hoje Daqui a pouco Tem mais Acompanhando aí galera